Olá, meu nome é Kleber Fogaz, nesse vídeo vou falar um pouco sobre como criar levadas, linhas aqui no baixo, usando a quinta, usando tônica e quinta, certo? Esse é um vídeo que eu estou fazendo, atendendo a alguns pedidos que as pessoas têm feito aqui no Youtube, pelo Facebook, por e-mail também. Então, vou falar um pouco sobre como que eu passo isso, como que eu inicio isso com os alunos, tá? Bom, então aquela coisa, você tem que entender o que é a tônica, em primeiro lugar, tá? Então, existe um vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre como tocar as cifras, como interpretar as cifras no baixo, lá tem bastante coisa, tá? Vou deixar aí a sugestão de vídeo, para você assistir também, tá? Bom, então, é saber o que é a tônica. A tônica é a nota principal do acorde. Ah, o acorde é Dó, tônica é Dó, acorde é Mi, tônica é Mi e assim por diante, tá? Então, essa é a primeira nota que a gente aprende na hora de acompanhar as cifras, né? Na hora de fazer as nossas levadas. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. Mas eu já quero falar desse segundo passo, que é utilizar a quinta também, tá? Na sua levada. Então, se também você não entende o que é isso, tá? É importante que você veja alguns vídeos aí, os vídeos que eu falo sobre escala maior, tá? Vou deixar aí a sugestão. E também os vídeos onde eu falo um pouco sobre os intervalos, tá? Também lá dá para dar uma boa esclarecida o que é tônica e o que é quinta, tá? Mas a grosso modo, a quinta é a quinta nota da escala, tá? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, esse é uma digitação bem básica aqui de tônica e quinta, tá? Tônica, quinta sempre na corda de baixo aqui, duas casas para frente. Então, vamos lá. Vou começar aqui, tocando um trechinho pequenininho aí, o comecinho de um standard do jazz, chamado Ao Of Ni, tá? E vou fazer essa condução no tempo 1 e no tempo 3, tá? Não vou fazer o álcool, vou fazer só essa condução no tempo 1 e no tempo 3, usando a tônica e a quinta de todos os acordes. E aí Amém. Certo? Basicão, né? Tônica quinta, tempo 1 e 3, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né? Então, coisa bem simples aí. Quero dar mais um exemplo, tá? Ainda nessa mesma onda. Agora, em bossa nova, tá? Vou utilizar aqui o grande clássico da nossa música, da música mundial, na verdade, né? Garota de Ipanema, tá? Construção típica líquida de Ipanema, tá? Aproveitei aqui a primeira parte Da música A grande jogada é a batera Que muda completamente Então a gente acaba mudando Aqui eu vou imitando o bumbo Aquela história lá Mas já dá pra fazer uma condição básica Aí você pode fazer isso em praticamente todos os estilos Tentando fazer essa questão De alternar a tonic à quinta Certo? Bom, aí uma outra possibilidade Já como um segundo passo Um segundo item É você utilizar a quinta grave Tá? Então do mesmo jeito que a gente tem a quinta aguda Aqui ó Solta aqui Nós também temos o sol aqui No caso do ré É o lá No caso do lá É o mi aqui Aí assim A gente só não vai conseguir fazer a quinta grave Por questões óbvias No baixo de quatro cordas Quando a tônica estiver na corda mi Aí eu só vou conseguir fazer a quinta aguda Tá? Mas nas outras cordas Nas outras três cordas Todas a gente pode fazer a quinta grave Ó Fá Né? O outro dó aqui ó Posso usar Sol Lá Mi Tem um mi aqui também Ó Posso pegar a quinta dele aqui Tá? Então Como exercitar isso? Pegue também Vou usar aquela mesma sequência Do standard jazz lá Né? O off mi Agora eu vou tocar todas Toda aquela sequência Usando só as tônicas graves As quintas graves Tá? 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 Tchau 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 Certo? Agora Terceiro passo Alternar Entre quintas agudas E quintas graves E essa alternar Alternar é não criar padrões Ah Vou tocar São dois compassos Vou tocar uma aguda E uma grave Ah Legal Só que daí no próximo Tente alternar isso Vai pro mi Tente tocar A grave Depois a aguda Né? Então assim Não crie padrões O importante é você Tocar É Livre isso Né? Soltar essa sua A criatividade Né? Então vou fazer a mesma sequência Agora A vontade Tocando um pouco De cada Um pouco Na aguda No grave Vou repetir Às vezes no mesmo acorde Tá? Não é uma coisa Ensaiada Tá? Isso eu vou fazer agora Do que vier na cabeça No momento Tá? Tá? Tocando um pouco Bom, então é isso, né? A ideia aqui é te ajudar, você que está bem no começo aí, está meio sem criatividade para saber como construir as coisas. Então, tônica quinta é uma coisa que resolve bastante, muitas vezes só a tônica mesmo já resolve, tá? Mas se você quer dar um passo a mais, aí tente fazer isso tudo que eu falei, você vê que vai ficar bem mais legal. Posteriormente, posso falar um pouco mais sobre isso, tá? Sobre notas de passagem, porque assim a gente não faz só essa coisa quadradona como eu fiz aqui, mas esse é um exemplo bem para quem ainda está começando aí a desvendar o instrumento. A gente pode fazer isso de uma forma muito mais criativa, apenas tendo a tônica e a quinta como notas chaves aí na sua levada, tá? A gente pode usar notas de passagem, notas da escala, isso é bem livre, tá? Então, possivelmente, se você gostou aí, se você quiser, comente aí, me mande recado, se você achou que o vídeo foi legal, eu posso fazer uma segunda parte aí desse vídeo falando sobre essa questão de como ampliar mais ainda isso, utilizando outras notas, tá? Utilizando outras notas do acorde também, a 3, a 7, ok? Bom, então é isso. Como sempre, espero que eu tenha me ajudado de alguma forma, né? Que tenha servido para alguma coisa, esses minutos aí. E se você ainda não conhece o canal do YouTube, por favor, vá lá, conheça ele, assistam os vídeos, existem vários outros vídeos dessa mesma série, e outros vídeos de outras coisas, de eu tocando por aí. Existe a série Baixo Solo, que é uma série que eu gosto muito também, que é onde eu toco à vontade, né? O meu instrumento, só eu mesmo, sem playback, sem nada. Se inscreva lá no canal, e acompanhe também a página no Facebook, tá? Lá ocorrem outras coisas diferentes daqui, que essa plataforma não permite, né? Então, é isso, tá? Espero que possamos nos ver mais aí, ok? Obrigado, e vamos lá, vamos estudar.